No capítulo 18 de Mateus, Jesus apresenta uma mensagem maravilhosa. Dos versos 10 ao 14, ele conta a parábola das 100 ovelhas. Ele declara que o amor do pastor por suas ovelhas é tão grande, que se uma se perder, o pastor deixa as 99 e vai em busca da que se extraviou. Nesta parábola, Jesus fala do amor horizontal, ou seja, de Deus em relação ao homem. Mesmo a ovelha estando errada e o pastor não tendo culpa na escolha dela, Deus se dispõe a ir em resgate do perdido. Esta é uma mensagem grandiosa, porém a partir do verso 15, encontramos o amor vertical, ou seja, do que Deus espera que exista entre os seres humanos. Veja, se teu irmão pecar contra ti, vai a aguilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Perceba que Deus espera que seus seguidores tratem os outros conforme eles foram tratados. O que me chama a atenção neste verso, é que ele não diz, se você pecar contra seu irmão, vá até ele. Isso seria de certa forma óbvio. Deus diz, se teu irmão pecar contra ti. Em outras palavras, se você for o inocente na história, ainda assim, vá até quem te feriu, para que a questão seja resolvida. Para Deus, não importa quem errou, o que importa é quem é cristão o suficiente para buscar a solução. A mensagem foi tão impactante, que Pedro ficou impressionado, e então questionou no verso 21. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Nos tempos de Pedro, havia um consenso de que você é obrigado a perdoar alguém até três vezes. Como Pedro gostava de chamar a atenção de todos, ele se propôs a perdoar o dobro de três e mais uma, no caso, sete. Porém, ao invés de receber aplausos de Cristo, ele ficou impactado com uma resposta no verso 22. A resposta de Cristo era uma metáfora para mostrar que o perdão que Deus espera de seus seguidores é muito maior do que os humanos estão acostumados a dar. Assim, o que aprendemos de tantas lições é que Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, mas Ele espera que nós também estendamos o nosso perdão às pessoas que falharem conosco. Amém.